Meu Coração E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu Coração Não sei porquê Bate feliz Quando eu te vejo E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesse Como eu sou tão carinhoso Eu muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias mais de mim Vem, vem, vem 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 sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar Esta paixão Que me devora O coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Ah, se tu soubesse Como eu sou tão carinhoso Muito, muito Que te quero E como é sincero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias mais de mim Vem, vem, vem 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 sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem, mata Esta paixão Que me devora O coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Bem feliz